Timo Lá Mudei Timo Lá Mudei, Timo Lá Mudei Timo Lá Mudei, Yala Oliveira Timo Lá Mudei, Timo Lá Mudei Timo Lá Mudei, Yala Oliveira Faça um molho tão gostoso que me faz enlouquecer Todo mundo incrementando no meu Timo Lá Mudei Timo Lá Mudei, Timo Lá Mudei Timo Lá Mudei, Yala Oliveira Timo Lá Mudei, Timo Lá Mudei Timo Lá Mudei, Yala Oliveira Faça um seu caso, é amor, não se pode me esquecer Vou saber, basta cantar, mas o meu Timo Lá Mudei Timo Lá Mudei, Timo Lá Mudei, Timo Lá Mudei, Yala Oliveira Timo Lá Mudei, Timo Lá Mudei, Timo Lá Mudei, Yala Oliveira Timo Lá Mudei, Timo Lá Mudei, Yala Oliveira Timo Lá Mudei, Timo Lá Mudei, Timo Lá Mudei, Yala Oliveira Timo Lá Mudei, Timo Lá Mudei, Timo Lá Mudei, Yala Oliveira Timo Lá Mudei, 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 Timo Lá M